Você vai ficar 25 anos fazendo uma coisa que você não suporta fazer? Sério? Demonstrate your passion. Demonstrate your passion. Again, you have to feel it. Você tem que sentir, ok? Make a statement about why do you love doing what to do. Por que você ama fazer aquilo que você faz? Cris, eu não amo fazer o que eu faço. Então, procura outra coisa. Vai fazer uma transição. Porque é igual uma cliente minha. Eu trabalhava lá no banco. E ela não gostava mais de fazer o que ela fazia. Ela tinha feito aquilo há muitos anos, mas não era mais. It was not her cup of tea anymore, ok? Cup of tea aqui é uma expressão que a gente usa, né? It was not her cup of tea. O que a gente fala não era mais a praia dela, né? Mas aqui a gente usa cup of tea porque todo mundo toma um chazinho aí de vez em quando, tá bom? Essa aqui é uma cup. Cup of tea não é a minha xícara de café. Não é o meu número, né? Enfim, não é a minha praia. E ela falou assim, ai Cris, mas eu vou me aposentar aqui. Ai, não suporto mais o que eu faço. Chega no domingo, eu já fico pensando que eu tenho que ir, né? Ai, vai corpinho trabalhar, né? Ai, ela falou, mas eu vou me aposentar aqui com 40 anos. Eu falei, nossa, você vai ficar 25 anos fazendo uma coisa que você não suporta fazer? Sério? 25 anos? Ai, eu fiz as contas, né? Quantos dias, quantos meses, quantos dias, quantas horas. Ela falou, para, para que isso já é tortura. Bom, no fim, acabaram mandando ela embora. Porque ela não, não estava mais lá o coração dela, né? Então, quando a gente faz com coração, não é só, lembra que dinheiro, recebíveis, é uma energia, tá, gente? It's an energy. Ok, but let's go. Example. I'll give you another example. Why do you love doing what you do? Nothing gives me more satisfaction than when my clients call me to say that they had a promotion, they got a new job, they got a new job, they nailed that presentation, the feeling that my client is improving his or her life is great. No money can pay for it. I love it and it keeps me going, ok? Isso é um statement meu mesmo, tá bom? Nothing gives me more satisfaction than when my clients call me to say that they had a promotion, they got a new job, they nailed that presentation, the feeling that my client is improving his or her life is great to me. No money can pay for it. I love it and it keeps me going. O que eu quis dizer aqui, né? Que nada me dá mais satisfação do que quando um cliente me liga e fala que teve uma promoção, conseguiu um emprego novo, que conseguiu fazer aquela apresentação.